Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora a primeira análise do domingo, falando da Randon, é uma análise que eu estava para fazer faz tempo, a galera já tinha me pedido, é um ativo que sempre me chamou a atenção, tem uma análise mais antiga no canal, mas assim, não faz mais sentido no mundo que a gente vive hoje. De qualquer forma, estamos aqui avaliando o segundo trimestre de 2022, da Randon, operação de bens de capital, a diversificação das várias vertentes aí na tela, justamente para dar uma ideia mais com cor aí, com imagem e tal, as maiores áreas por receita líquida, semi-rebox com 31,4%, disparada maior, eixos e suspensões 13%, fricção. 12,6%, freio 7,6%, fundição e usinagem 6,9% e suspensão de direção e powertrain com 6,8%, que somado respondem a 78,3% da receita líquida. Então dá para ter uma compreensão bem grande, que apesar da operação ter ali uma parte financeira e por aí vai, o banco Randon, é muito mais uma questão de fato bem de capital do que qualquer outra coisa. Então isso aí deixa claro. A distribuição geográfica e por segmento na tela, para dar um pouco mais de cor, eu acho que é relevante para compreender como é que é o funcionamento da operação. Só para a informação, o OEM ali é o Original Equipment Manufacturer, que nada mais é do que referente aos produtos que eles mandam direto para os produtos zero quilômetro, iniciais que saem de concessionária, de fábrica, de maquinária e por aí vai. A operação roda super bem, isso não tem nada de questionamento aqui, está extremamente bem estruturada, claramente visível pela presença global. A gente vê aí na tela as operações com fábricas fora do país, com planta de produção fora do país, é bem, bem, bem ampla e geograficamente capilarizada. Aqui eu acho que vale um do diligence mais histórico, justamente para tentar esclarecer o meu ponto sem grande foco no trimestral, que definitivamente não é o ponto focal aqui. A receitaria com evolução forte nos últimos três anos, a gente vê ali três vezes maior do que em 2017, já chego lá, calma, me dê essa brecha aqui para explicar para onde estou indo, eu sei que 2017 não é relevante e tal. O lucro bruto acompanha com o crescimento forte, e as margens brutas começam a expor justamente o meu ponto. A gente tem aqui uma estabilidade forte com oscilação máxima de 1,3 pontos percentuais desde 2017, então assim, uma oscilação bem pequena, um controle muito grande nessa dinâmica de o que eu estou recebendo de receita bruta versus de receita líquida, versus os custos ali justamente chegando, custo do produto vendido, chegando ali no lucro bruto. Mesmo com forte crescimento, a gente tem uma estabilidade muito grande na margem bruta, que denota justamente um teto, denota aí uma falta de uma maior capacidade de ganho de escala a partir daqui. Então o meu crescimento não me rende necessariamente ganho de efetividade, só me rende mais faturamento, mais receita, mais lucro bruto, porque justamente eu estou maior do que eu era antes. Basicamente torna aqui um jogo de expansão no que tange essa primeira linha ali de resultado, do lucro bruto. O EBITDA também com forte crescimento, a margem com maior oscilação dada a adição de uma componente de SG&A nessa matemática, então custos de vendas gerais, administrativos entram aí nessa matemática, me dá um pouquinho mais de margem de manobra. 2020 é típico, dado o ano da pandemia, não dá para considerar, tirando aquele 2020, a gente tem uma oscilação máxima de 4,1 pontos percentuais, que dado o horizonte, mostra uma estabilidade forte. Se você olhar outras operações, você vê que 4,1% de pontos percentuais não é propriamente uma grande margem de oscilação, certo? Quando a gente tem oscilações bem maiores, por exemplo, em operações de energia elétrica, que são bem estáveis, e ainda assim tem oscilações muito agressivas em margem EBITDA. Resultado líquido demonstra um pouco mais ainda de maleabilidade, dado o controle do resultado financeiro, que está pressionado no momento, como a gente consegue ver nos resultados mais recentes, pelo aumento de juros e alavancagem aqui da operação, está auxiliado pelo mesmo fator em períodos de juros mais baixos, então a gente teve ali uma crescente na margem líquida, justamente por causa de uma redução do custo de carregamento da dívida, então acaba se tornando consideramente exógeno esse fator. Depende muito mais do nível de juros da economia do que propriamente de um controle melhor. Tem como fazer um gerenciamento do endividamento aqui na operação melhorando esse fator? Com certeza, mas não é algo que de fato consiga se dar uma grande diferença de modo que eu fico muito mais refém da situação de política monetária do que propriamente capaz de lidar com isso aqui por conta própria. Tudo isso para dizer que a operação roda muito bem, é extremamente consistente com uma representatividade global, o que dificulta grandes evoluções que move the needle, que movam o ponteiro ali, que façam de fato uma grande diferença revolucionária para a operação como um todo. Isso fica claro na precificação do ativo, que tirando a pandemia tem um range de oscilação apertado, o que eu quero dizer? Tem uma banda na qual ela oscila apertada, se você parar para pensar, tirando o dividendo ali, o que a gente ganha justamente com a oscilação desse preço, a compra mais barata e a venda mais cara. Então é basicamente aqui para a operação um jogo de expansão. À medida que ela cresce, ela fica maior e aquilo ali acaba refletindo em uma operação de maior tamanho, que tende a render mais se eu não tiver um aumento no número de ações. Apenas para pontuar, a alavancagem não preocupa, mas a gente viu como isso tem pesado na margem líquida, que é apertada já. Então a gente tem ali um efeito do aumento de juros, empurrando essa margem líquida, pressionando a capacidade dela de tirar o suco aqui do lucro dessa operação, mas não é algo que preocupa, não é algo que seja de fato relevante para a sobrevivência da empresa. Não vejo como algo que ameace a solvência ou sobrevivência da empresa. Isso dito, a empresa é muito boa. Ela é basicamente aquele BMW da teoria do Chevette, que é comentado num Bema aqui do canal, que eu vou botar aqui embaixo na descrição para quem quiser ter a referência. E não está nada supervalorizado. Apenas tem ali um range pequeno, uma capacidade de oscilação pequena no preço, e o tamanho dela, que é gigantesca e presente globalmente, incapacita uma evolução mais agressiva justamente para romper esse range para cima, de revolucionar a própria operação, a ponto de estourar para cima na precificação. Eu tenho interesse aqui na operação para movimento de curto prazo, com 10% a 12%, talvez 15% de ganho. Quando não tiver nenhum outro lugar para alocar, porque aqui está bem seguro, está estilo catch and release, explicado num vídeo do básico da bolsa, que eu também vou botar aqui na descrição, ou em níveis de preço mais próximo da banda entre R$6 e R$8. Vai chegar entre R$6 e R$8? Eu não sei. Mas naquele nível de preço entre R$6 e R$8, aí eu vejo um spread para a gente pegar e levar um pouco mais a longo prazo. Caso contrário, quando não tiver onde alocar, quando quiser alocação de capital e não tiver onde colocar aqui, eu acho que seria interessante para ganhos de 2%, 12%, 15% num movimento de curto prazo, sem muita fixação em querer levar o ativo médio e longo prazo. Então a operação fica no radar, mas sem grandes expectativas. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até a próxima análise daqui a pouco. E também no final do dia nós temos às 7 da noite o Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!